Aí galera, Academia Novo Vencedor é a Rô do blog AcademiaNovoVencedor.com e do canal, tá? Visite a página do Facebook também, tá como Rô Schultz ou como Academia Novo Vencedor também, ok? Agora, inscreva-se aqui no canal, eu agradeço e desde já sinta-se abraçado e abraçado. Você chegou no lugar que vai chegar a sua transformação, é o lugar certinho, amém? Então é o seguinte, eu quero te dizer hoje, a dica que eu quero te dizer hoje é assim, existem situações ruins, todo dia. A gente erra às vezes quando vai falar com a família, a gente erra às vezes quando vai no trabalho, a gente erra às vezes no trânsito, a gente erra às vezes no comércio, tudo é passível de erro e coisas ruins acontecem. O que você vai fazer pra mudar esse estado? Aí é que está a chave. Tudo que é ruim, traz dentro dele mesmo, dele próprio, algo pra te inspirar, pra você aprender e também algo de positivo dentro. Então assim, você vai aprender com essa situação, vai se aperfeiçoar e vai tirar algo positivo. Tire uma, duas, três situações positivas que você não vai mais errar nessa situação, certo? E com esse erro você vai ver o próximo caminho certo a seguir. Então glorifica, fala, tô aprendendo e continua. Essa é a grande dica de hoje, observe que tudo que tem de ruim tem algo positivo que você vai aprender dentro de si. Então compartilha com as pessoas, vamos semear palavras. Um grande abraço, eu encontro você logo mais, com certeza, no próximo vídeo. Até lá.